Para falar agora, olha só, mais de 10 mil ofertas de trabalho estão disponíveis nos postos de empregabilidade em Minas Gerais. Mas para ocupar esses cargos, a qualificação profissional é necessária. Algumas empresas chegam a oferecer, de graça, cursos para quem quer se qualificar. Basta andar por algumas ruas do Centro de Governador Valadares para achar os anúncios. Contrata-se. A cidade está com uma alta demanda de vagas abertas. Mas para preencher essas vagas, a qualificação profissional é essencial. O excesso de vagas que a gente está encontrando no mercado é consequência direta da carência de qualificação profissional. Embora a gente tenha muitas pessoas procurando uma oportunidade, essas mesmas pessoas acabam que não têm os requisitos que as empresas buscam nas vagas disponíveis. E isso tem gerado um descompasso mesmo no mercado, a falta de qualificação. E a gente percebe também que as empresas, além das habilidades técnicas, estão buscando também habilidades comportamentais em todas as pessoas que estão passando por um processo de seleção. E às vezes essas habilidades comportamentais, elas não se correlacionam com a cultura da organização. Entre as pessoas que procuram por uma vaga no mercado de trabalho, há um grande número de pessoas buscando o primeiro emprego. O cenário é muito oportuno para essa pessoa que está buscando a primeira oportunidade, devido à escassez de profissional que a gente tem no mercado. Mas também a gente tem algumas empresas que estão buscando, inclusive, pessoas que já estão aposentadas para retornar para o mercado, né? Fazer uma nova qualificação e se recolocar no mercado de trabalho. Então a gente tem os dois cenários hoje em dia, mas aí ainda está mais forte as pessoas que estão buscando a primeira oportunidade. Este grupo de mulheres aprende na prática a preparar bolos e tortas. Uma boa oportunidade para a Thelma. Ela é professora e veio do Espírito Santo para Valadares. O curso se tornou uma alternativa para tentar se recolocar no mercado de trabalho. Amando o curso, a professora maravilhosa e, assim, totalmente fora da minha caixinha, da minha zona de conforto, que é a educação, né? Aqui é um outro ramo, é uma gastronomia, é alimentação, mas eu acredito que sim. Acredito que eu já estou aprendendo e vou colocar em prática tudo o que eu estou aprendendo aqui. Em Minas Gerais, mais de 10 mil vagas de emprego estão disponíveis nos postos do Cine Y. Só em Governador Valadares, há mais de 150 vagas disponíveis para diferentes cargos na cidade. O comércio varejista é o principal empregador no município. A pandemia da Covid-19 provocou uma mudança de mentalidade dos trabalhadores. Os profissionais buscam mais flexibilidade de horário. Nós passamos por um período pandêmico, né? E após esse período, a mudança na mentalidade do profissional, ela foi muito intensa. Então, hoje, as pessoas buscam mais flexibilidade de horários para poder fazer outras atividades que, às vezes, não tinha tempo de fazer, né? Oportunidades até no home office devido à inovação tecnológica também. Então, as empresas que estão proporcionando maior flexibilidade na carga horária, às vezes, mais benefícios também, são empresas que estão se destacando no mercado. Nesta rede de supermercados, a busca por profissionais é grande. A empresa organizou feirões de emprego. Há vagas até para quem já se aposentou. O perfil é um conjunto de características. Quando a gente fala que a empresa está buscando um perfil mais técnico, ela prioriza características mais técnicas, habilidades mais técnicas. Alguma experiência específica, uma formação. E quando a gente fala do perfil comportamental, são as características, o tipo de comportamento esperado daquele profissional para trabalhar em determinada função ou determinado segmento. E para quem está em busca de uma vaga de trabalho, atenção! Aí vão algumas dicas para ter sucesso nas entrevistas de emprego. O currículo é a primeira apresentação do candidato, do profissional à empresa. Então, ele precisa ser feito, ser confeccionado com muito cuidado, nos detalhes, para ter as informações corretas, ter os dados de contato completos ali no currículo, para que possibilite a empresa entrar em contato. E a partir do momento que é chamado para a entrevista, uma boa apresentação pessoal, uma postura adequada, uma postura séria, profissional, lembrar que aquele ali é um momento de apresentar-se enquanto profissional para aquela empresa. E a ansiedade, para poder diminuir um pouquinho, é você lembrar, antes de fazer a entrevista, pensar um pouquinho na sua trajetória, se é um primeiro emprego, entender o que você já fez, mesmo fora do trabalho, as conquistas que já teve, o que você almeja enquanto profissional, as suas características, o que você mais gosta de fazer. Então, se você se preparar e se apresentar de maneira profissional e séria na entrevista, a tendência é ser sucesso.